Você, moça, é do PT mesmo? Seu Eduardo, 100% PT. 100%. Por que a pergunta, seu Eduardo, será que o senhor é um daqueles bolsonaristas que acham que não tem mulher bonita no PT? Por isso que o senhor fez essa pergunta, né, seu Eduardo? O que eu vejo de comentário aqui nos meus vídeos? Nossa, você é tão bonita e você é petista. Eu sou apenas uma, uma das milhares de petistas lindas e maravilhosas que existem no Partido dos Trabalhadores. Eu fiz o L, eu apertei o 13 e apertarei quantas vezes for necessário. Cadê vocês, mulheradas lindas, pra mostrar pra esses bolsonaristas que a gente pode tudo, a gente pode o que a gente quiser. Tchau. 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 Tchau.